Que desça sobre nós a Tua bênção, bênção de cura e de libertação. Que venha sobre nós a Tua graça para curar nossos corações. Envia a Tua paz aos que estão aflitos, envia a Tua luz em meio à escuridão. Traz alegria aos corações sofridos, envia a Tua bênção de amor e de perdão. Canta comigo! Vem a Tua bênção, vem a Tua bênção, vem a Tua bênção. Sobre quem? Sobre nós, vem a Tua bênção. Vem a Tua bênção, vem a Tua bênção. Sobre nós, vem a Tua bênção. bênção de cura e de libertação. E venha sobre nós, a Tua bênção, vem a Tua bênção. Traz alegria aos corações sofridos, envia a Tua bênção. De amor e de perdão. Canta, peça! Vem a Tua bênção, vem a Tua bênção. Vem a Tua bênção, vem a Tua bênção. Vem a Tua bênção, vem a Tua bênção. Sobre nós, vem a Tua bênção. Vem a Tua bênção. Vem a Tua bênção sobre nós. Oh, oh, oh Oh, 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 oh